Boa noite, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. O assunto de hoje é quanto custa você adiar uma mudança? Quanto custa você ficar ali procrastinando? Você ficar contando aquela história pra você de que tá bom assim, vamos continuar do jeitinho que está? Sabe que isso tem um preço? E é sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje, ainda continuando com esses assuntos especiais desde que começamos a Semana Meta Clara. Quem tá chegando por aqui vai me dando um oizinho, vai me escrevendo de onde está me assistindo, já compartilha essa live pra que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e vem junto comigo, participa, escreve aqui embaixo, porque quanto mais vocês participam, mais vocês enriquecem essa live, certo? Certo, minha gente? Quando a gente fala de processo de mudança, lá vem aquele medo. Por que vem aquele medo? Porque quando a gente fala de mudança, a gente está falando de incerteza. E um dos grandes valores das pessoas, uma das grandes necessidades das pessoas, sabe o que é? Ter certeza. Certeza de que as coisas vão dar certo, que essa mudança, ela está acontecendo pra melhor e de fato ela vai ser melhor. E a gente muitas vezes é bloqueada pelo medo. E aí a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse assunto de hoje. Boa noite pra quem tá chegando aqui na área. Boa noite, Cláudia. Sou de Bebedouro. Muito legal. Sou Meta Clareira a partir de agora. Muito bom, Cláudia. Seja muito bem-vinda no programa, inclusive, né, Cláudia? Seja muito bem-vinda. Então, gente, vão me falando de onde vocês estão assistindo. Super bacana que esse tema da live de hoje caiu como uma luva após a nossa live de ontem pela manhã. Eu gostaria que vocês fossem falando pra mim, quando a gente fala em mudança, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Não seleciona, tá, gente? Falei de mudança, o que é que te ocorre? Quando você fala assim, mudança, dá um frio na barriga ou você fica extasiada com a mudança. Fala pra mim, gente. Deixa eu ir dando boa noite pra vocês por aqui, que fica mais fácil do que eu ler ali. Porque eu tô um pouquinho longe do celular e aqui a gente consegue ir conversando. Então, boa noite pra quem já tá na área. Opa! Boa noite, Inês Cari. Ó, a Ká colocou ali, ó. Resistência. Quando você pensa em um processo de mudança. A Eva colocou ali, medo. Vamos lá. A Eva também colocou ali, ó. Ansiedade. A Tânia colocou desafio. Vamos lá, gente. Vamos colocando aqui pra mim. Ó, galerinha de Maceió. Legal, Fábio. Alagoas. Boa noite pra quem tá chegando aqui. Galera que tá entrando aqui na live, nosso assunto é... Quando a gente fala em processo de mudança. Mudança. O que que vem na primeira... A primeira palavra que vem na sua cabeça. Olha, a Karine colocou. Insegurança. A Silvia colocou ali, desafio. Gente, quando a gente fala de mudança, o que é que vem na sua cabeça? Vamos lá. Me responda sem filtrar, tá, gente? Ah, não. Acho que isso eu não devia colocar, não. O que veio na cabeça? Manda a bala aqui, ó. Simone Rodrigues colocou ali, ansiedade. A Elayne colocou... Opa, também ansiedade. Orly colocou metamorfose. Uau, Orly. Que palavra, hein? Rosália colocou fé e coragem. Legal. Valene, medo. A Rita colocou dificuldade. Que mais? Vera, preguiça. Vera, obrigada pela sua sinceridade, hein? A Miriam colocou muita vontade de mudar. Sempre você tem, Miriam, quando falou em mudança, você tem muita vontade de promover essa mudança? A Giovana colocou ali, desafio quando chega e ruim quando não consegue. Bem colocado, Giovana. Gostei. Vamos lá. Donária, satisfação. Bacana. Fábio Santos colocou ali, força de vontade. A Josi colocou medo. Eva, pois tenho tanta vontade de emagrecer que parece que só engordo. Olha, Eva, vou te falar que não é só tu que sofre com isso, tá? Muita gente sofre. Perdão. A Dulcinea colocou medo. A Dany, medo do incerto. Exatamente quando eu falei pra vocês, né? Que essa é uma das necessidades humanas. Necessidade de certeza. E é engraçado. Tem gente que é bloqueada por isso, hein, gente? Esperança de melhora, coragem, ansiedade. Desafio do que não sabe o que vem, o que vai dar lá na frente. Perfeito, Ana. Também baseado na certeza e na incerteza. Que mais? A Cláudia, gratidão e muita vontade de mudar. E sei que agora vou conseguir com você, Júlia. Bora? Vamos lá, Claudinha. Turma 3.0 a mil, né? A Fábio colocou medo. E a Inês Vicente colocou realização. Já que colocou ali, ó, desafio. 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 Então, gente, quando nós estamos falando de processo de mudança, a gente tá falando de incerteza. Exatamente o que muitas de vocês colocaram ali. Eva, obrigada pelo compartilhamento. Quem puder, a gente já compartilha essa live com a sua rede de amigos pra gente falar um pouco mais sobre essa riqueza que é a mudança. Agora, a mudança, gente, ela traz aí, então, em várias palavras que vocês colocaram, é o medo do que vem pela frente. E aí a gente tá falando de necessidades humanas. Quando a gente fala de necessidades humanas, a gente tem algumas muito especiais. Que são a certeza, outra, a incerteza, outra, a significância. Tem pessoas que têm como necessidade se sentirem significantes para os outros. Tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de se sentir amado. Tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de contribuição. E tem pessoas que têm necessidade muito grande de desenvolvimento, de estar sempre crescendo. E dentro dessas necessidades que a gente tem, das seis necessidades básicas humanas, as que mais bloqueiam as pessoas são as necessidades que estão relacionadas ao novo. A mudança. E foi por isso que eu trouxe esse tema aqui nessa semana especial, que foi encaixando o conteúdo junto com a Semana Meta Clara. Quando a gente tá falando de mudança, grande parte das pessoas são bloqueadas pelo medo. E entre esses medos está o de não dar certo. De você não conseguir atender as suas expectativas diante dessa mudança. Quando você fala em mudança e mudar de cidade, você já começa a fantasiar muitas coisas na sua cabeça. Que vem o quê? A ansiedade. Quando tantas pessoas falam na ansiedade. Já abordei a ansiedade em outras lives. E o que é a ansiedade? Excesso de futuro. O que é a pessoa se sentir triste e depressiva? Excesso de passado. O que é a felicidade? Momento presente. Então, quando a gente tem incerteza e vibra na energia da incerteza, do medo do que vai acontecer lá na frente, a gente está com excesso de ansiedade, com excesso de incerteza, e é normalmente bloqueado. Quando a gente tá falando de um processo de mudança que implica no nosso corpo, nos nossos níveis de energia, na nossa autoestima, no nosso bem-estar, nós estamos trabalhando mais a fundo um outro processo que ele implica em quem sou eu. Quando a gente tá falando em quem sou eu, a gente muitas vezes vai se debater com um grande conflito. Porque muitas pessoas têm medo de uma coisa que agora vocês vão ficar talvez até impressionadas. de quem eu posso me tornar se eu der o meu melhor. Se eu for a melhor versão minha como Julie, se eu for a minha melhor versão como Simone, se eu for a minha melhor versão como Marcele, se eu for a minha melhor versão como Tânia, quem é que eu vou me tornar? Quem é que eu vou ser? E tem pessoas que têm medo de ser a sua melhor versão porque elas têm ganhos secundários em se manter do jeitinho que estão. Só que isso tem um preço. E aí é o tema da nossa live. Quanto custa adiar uma mudança que vai te fazer muito bem? E mais, quanto custa uma mudança que você esteja disposta a fazer um grande sucesso? Porque quando a gente está falando de um processo de autoconhecimento, um processo de emagrecimento, um processo de eu me desenvolver enquanto ser humano, eu estou falando de coisas muito boas, muito positivas. E por que a gente não faz? Por que que as pessoas que estão com sobrepeso continuam comendo coisas que elas sabem que vão totalmente contra os seus objetivos de vida? Por que que as pessoas que estão com níveis de energia abaixo, que estão com preguiça, que estão largadas no sofá, continuam cada vez mais sedentárias? Por que que as pessoas que estão com sobrepeso continuam bebendo cerveja, comendo um monte de pão? Por quê? Por quê? Por que que a mudança de você se tornar melhor, ela continua sendo adiada? E quanto custa isso? E o mais interessante é que a gente escuta de pessoas que já viveram lá na frente, que já passaram por grande parte da vida e se você pergunta pra elas o que elas mudariam, muitas delas mudariam seus níveis de saúde, seus níveis de energia. muitas delas se cuidariam muito mais pra poder usufruir com muito mais saúde por um longo período. A gente nunca pensa lá na frente, né? A gente sempre pensa no momento presente, o quanto é bom a gente estar às vezes lá tomando cerveja com os amigos, aquele prazer que eu sempre falo, né? Que é instantâneo. Porém, esse prazer instantâneo, ele prejudica o seu futuro? Sim, só que ele também prejudica os seus resultados imediatos. Pessoas que não têm níveis de energia em alta, elas têm altas dificuldades em crescer na vida, em atingir objetivos maiores. Ah, Júlia, mas eu tô super bem assim, nossa, tô com as minhas finanças em dia, tô legal no meu trabalho, já fui promovida, enfim, tô realizada enquanto isso. Mas se você pensar o quanto você poderia ser melhor se você mudasse os seus hábitos hoje, nossa, poderia talvez usufruir muito mais da vida. E quando a gente tá falando, não tô falando em mudanças físicas relacionadas a coisas, materiais, mudança de uma casa, se eu compro um carro, eu tô falando de mudanças que você pode assumir a responsabilidade de mudar. Quando você pode assumir a responsabilidade do seu processo de mudança, que só cabe a você decidir se você vai emagrecer, se você vai se cuidar, se você vai começar a comer alimentos mais saudáveis, pra você usufruir mais da vida, isso depende de você, única e exclusivamente de você e por que que você continua adiando. E como seria se essa mudança já tivesse acontecido há seis meses atrás e hoje você já estivesse usufruindo desse novo estilo de vida? Como seria pra você? Então, quando a gente fez aquela avaliação lá na semana passada, na quinta-feira, muitas pessoas fizeram um mapa da transformação, onde a gente trabalhou vários aspectos da vida, lembram? E tinha muitas rodas que não estavam rodando, né? Estavam assim, tac, 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 e não estavam conseguindo rodar, né? Não estavam com fluidez. E pra que essa roda tenha fluidez, precisamos tomar algumas decisões, precisamos promover algumas mudanças, e eu estou falando de mudanças que vocês se propuseram a fazer comigo na semana passada. Agora eu pergunto pra vocês, quem está aqui e fez o seu processo junto comigo lá na quinta-feira, quais foram as mudanças que vocês já colocaram em prática em menos de uma semana? quantas pessoas que foram as mudanças? quantas pessoas nem sequer nem sequer lembram qual foi o compromisso que firmou comigo naquela noite? e quantas pessoas que se naquele momento tomaram a decisão, lembraram e começaram a fazer a sua mudança com muita determinação, com muito cuidado e com muita atenção, estão começando a usufruir da sua mudança hoje? Entendem gente o que eu estou falando para vocês Que você decidir promover uma mudança na sua vida Com relação ao seu intelecto Com relação a você se desenvolver enquanto pessoa Você começa a usufruir agora Você não começa a usufruir depois Você não muda para daqui 20 anos Talvez ganhar um ano a mais de vida Não Porém, grande parte das pessoas Que vivem por longos anos Relatam que elas mudariam talvez a sua saúde Cuidariam com mais atenção do seu corpo E a gente tem a oportunidade de fazer isso agora E viver instantaneamente O benefício dessas escolhas Então vamos lá, deixa eu ler aqui Rose Germano Minha melhor versão é estar de bem comigo mesma É eu acreditar que eu posso ter uma vida saudável Que a mudança é fundamental para a minha autoestima E que só depende de mim para as coisas acontecerem Perfeito Assumir a responsabilidade Certo? A gente precisa assumir a responsabilidade E isso é fundamental Então vamos lá Quero ver Luzia Aqui Cláudia Verdade, Júlia Estou percebendo que ando com vergonha de sair com o marido Tenho vontade de ir ao clube, pôr um biquíni e me sentir linda Acho que a última vez que eu fiz isso tem uns 20 anos Sempre me escondo Essa é a verdade Olha só Agora Cláudia Ter consciência disso é fundamental Sabe? Porque se você começa a entender o que está acontecendo com você De fato você consegue promover uma mudança Agora se você não tem consciência Você nem consegue promover essa mudança Agora Quando é que você decide mudar? Ah, na segunda-feira, né Júlia? Na segunda-feira eu vou para a academia, Júlia Aí na segunda-feira sim Eu vou promover essa mudança E a segunda-feira, gente, se tornou o dia internacional da mentira Quando eu tinha academia, vocês não tem noção, gente Na segunda-feira a academia é lotada Na terça já cai Na quarta a galera vai namorar Na quinta tá vazio Por quê? Porque as pessoas adiam a sua mudança As pessoas adiam o seu processo de transformação E isso é uma decisão E foi muito engraçado que hoje, né Na live da manhã Se tornou uma live polêmica, né Por quê? Porque a Júlia está promovendo Uma mudança no canal da Metaclara Por que a Júlia está promovendo Uma mudança no canal da Metaclara? Porque a Júlia entende Que só vai conseguir viver a sua missão de vida Se de fato conseguir Se dedicar 100% Para pessoas que querem transformar a sua vida E acabou sendo um caos E eu trouxe pra cá esse exemplo agora Por quê? Porque toda mudança gera um caos Toda mudança, ela gera um desconforto A mudança, ela nunca é confortável E a gente quer que seja uma mudança amena Que não mude tanto assim E é muito engraçado que quando a gente promove Uma mudança, gera um caos E hoje a gente teve esse exemplo aqui Porém, as mudanças são necessárias Para que as coisas continuem no seu processo evolutivo E se as mudanças não ocorrem A insatisfação começa a vir E começa a morar do nosso lado Então, foi... Hoje eu estava pensando Antes de entrar nessa live, né Que de fato, até uma mudança Que eu decido fazer na minha vida Impacta o meio E as mudanças que você vai fazer no seu corpo Que você vai fazer na sua rotina Também vão impactar o seu meio E talvez gere um caos Porque as pessoas também pensam assim Meu Deus Tá, mas a... Que quero ver A Zeneide A Zeneide A Zeneide agora Começou então a cuidar da saúde Acredita? A Zeneide agora começou a comer saudável Aham, virou chata Por quê? Porque as pessoas Elas querem que você mude Elas concordam que você tem Que ter uma vida mais saudável Mas elas não querem que você mude O seu comportamento com elas Como assim? As pessoas querem que mude Mas que não promovam uma mudança Entendeu? E isso é muito interessante Porque quando a gente quer mudar A gente vai, de fato, mudar Mas as pessoas não querem o impacto da mudança E aí, minha gente Fala pra mim Minha melhor versão Cadê? Quero ver o que tem mais aqui Simone Como você me ajuda, Julie? Você não tem noção De uma depressão de 18 anos Depois que eu te conheci Eu vi que eu tenho um mundo a conquistar Estou mudando de hábitos Toda mudança Ela acontece quando a gente decide Só que se a gente não decide A gente fica adiando A gente fica procrastinando E a gente demora muito tempo Pra usufruir Dessas nossas mudanças Então, gente Custa caro E eu sempre falo E eu sempre falo que O que que é o mais caro Na vida de vocês O que que seria o mais caro Qual seria o pagamento mais doloroso Em você adiar um processo de mudança? E eu já vou falar a minha resposta É Ó, a Marcele Isso tá acontecendo comigo As pessoas falam que eu tô cheia de frescura Então Aí as pessoas querem, né? Acho super lindo A pessoa que muda Que emagrece Que tem um estilo de vida ativo Mas ninguém quer aceitar O que tá em torno Dessa mudança Isso é muito engraçado E parabéns, Marcele Por seguir firme É... Boa noite, Julie Tô no hospital com a pequenininha Mas dá pra te ver Ô, melhoras pra pequena, Vanessa É... Então, gente Qual é o preço mais alto De você adiar uma mudança? E eu vou falar É... Dentro hoje da minha percepção O que eu penso, tá? Vamos ver, Zenaide Me ajude Estou com 100 quilos Estou muito triste Não consigo emagrecer É... Pessoa, socorro Tenho 36 anos Zenaide Vem pro programa Junto com a gente Vamos mudar esse cenário E fazer uma Grande transformação Esse é o meu convite Vou falar pra vocês, gente Que o preço mais alto Que a gente paga Quando a gente Fica adiando Uma mudança Que a gente entende Que ela é positiva Pra gente Mudança de verdade, tá, gente? Não tô falando Dessas mudancinhas aí De segunda-feira Começar exercício E na terça desistir Tô falando De uma mudança convicta De uma transformação O preço mais alto Que você paga É algo que você não pode comprar E o que você não pode comprar É o tempo Não tem como voltar atrás Eu acho que a coisa mais linda Que alguém pode dispor Pra outra E o que você pode dispor Pra você mesma É o tempo O tempo que eu estou aqui Sentada Falando com vocês É tudo que eu posso dar Não tem dinheiro Que pague Eu sempre achava engraçado Lá na infância Quando as pessoas falavam assim Ai, Julie O que importa Numa festa de aniversário É a presença E não o presente E hoje eu entendo O real significado Dessa palavra Eu posso pegar Alguém tá fazendo aniversário A Orly Tá fazendo aniversário E ela me convida Pra festa de aniversário dela E aí eu falo assim Ai, eu não vou poder ir E aí eu pego E ligo pra minha secretária E falo assim Samira Você faz favor pra mim Manda uma flor Lá pra Orly Porque eu não vou poder Estar no aniversário dela E eu mando um presente Mas O fato de eu Ir até lá Estar presente Na festa da Orly É único É o meu tempo Isso não volta Mais atrás O fato de adiarmos Uma mudança Faz nós perdermos Tempo De vida E isso é uma coisa Que ninguém Resgata Não tem como Voltar atrás Não tem como Então Quando eu falo Pra vocês Que estou Saindo Das lives Aqui Direto Aqui dentro Da página Aberta Porque eu não quero Ser uma pessoa Motivadora Porque o meu papel E a minha missão E o meu propósito De vida É ser agente De transformação É porque eu quero Me dedicar Para você Que quer Uma mudança E quer Acelerar O seu processo De transformação Economizando Tempo De vida E ganhando Tempo De vida Pra usufruir Dos seus resultados Então Tempo Não tem nada Mais precioso Do que tempo Tempo Eu diria Que é a joia Mais rara Que qualquer ser humano Tem E eu E todas vocês Ganhamos 24 horas Do nosso dia O tempo Ele é distribuído Democraticamente E cada um Faz das suas 24 horas O que bem Entende E tem pessoas Que utilizam Desse tempo Para transformar As suas vidas Viverem o quanto Antes A sua melhor Versão De si mesmo E tem pessoas Que jogam O seu tempo Na lata Do lixo Desperdiçando Com qualquer Coisa Que seja Que muitas Vezes Só levam Você Pra um Lugar Contra aquilo Que você Tanto sonha Não digo Que a gente Não precisa Se permitir Muitas vezes Relaxar Eu também Relaxo Vocês também Me acompanham Me dou Direito De passear De viajar Valorizo Meu tempo Você pode Às vezes Deitar No sofá Porque você Tá cansada Quando você Tá prestes A menstruar Que a gente Fica mais Introspectiva Tudo bem Mas Quanto Tempo Você fica Assim Quanto Tempo A ação É a mãe Da transformação E muitas Pessoas Adiam 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 A sua Transformação Por medo Muitas vezes De ser A sua melhor Versão Meninas Várias pessoas Me perguntaram Nós fizemos Inclusive Um material Para vocês Especificando Quais as diferenças De estar aqui Junto comigo De estar fazendo Os vídeos Gratuitos Do youtube E quais são As diferenças De estar No programa Fechado E eu Montei Várias Das diferenças E a maior Diferença Delas É a Transformação Você Acelerar O seu Processo De transformação Através De um Processo De autoconhecimento Muito intenso As pessoas Que vão Entrar Comigo No programa 3.0 Elas Entram Para Resgatar Sua autoestima Seu amor Próprio Para Viverem A sua Melhor Versão Para Emagrecerem Transformando Todas as áreas Da sua vida Olhando Pedacinho Por pedacinho Da sua vida Que impacta Na sua ansiedade Que impacta Na sua decisão De mudar Que impacta Nas escolhas Que você faz Muitas vezes Que estão indo Totalmente Contra o estilo De vida Que você quer ter Então é muito Mais do que Exercícios É um processo Realmente De autoconhecimento Então se você Quer promover Uma transformação Estamos no mês De setembro Ainda dá tempo De você fazer A sua transformação No ano De 2018 Porque o programa Acaba Em dezembro Uma coisa Que eu mudei Nesse formato Do programa 3.0 Que a gente fará As nossas sessões Ao vivo Então a gente fará Essas sessões De coaching Ao vivo Para ter essa interação Entre todas vocês Que vão estar Dentro do programa Eu estarei Entrando ao vivo Dentro do programa Fechado E não mais Dentro da página Aberta E falei Que realmente Foi uma decisão E que vai ser Impactada Daqui para frente Continuaremos Com alguns Conteúdos Gratuitos Sim Gravados No canal Do youtube Vocês já viram Algumas mudanças Acontecendo E essa semana Estou finalizando Esse conteúdo Aqui Aberto Para vocês Nessas lives Que eu já tinha Todas elas No cronograma E quando a gente Começar No dia 24 De setembro Segunda-feira Com a turma 3.0 É para elas Que eu vou estar Me dedicando Então se você Quer realmente Promover uma Transformação Através de Novas ações Vem comigo Junto nessa Turma 3.0 E junto com as Meninas que já Estão inscritas Nesse processo Então gente Sessões de coaching São semanais Durante esse processo Todo trabalhando Área por área Da sua vida E você vai Trabalhar o emagrecimento De uma maneira Completamente Diferente De tudo Que você Já viu E isso eu posso Garantir Que você vai Trabalhar de uma Maneira única E exclusiva Com o intuito De estar ganhando Tempo Porque ficar Adiando É tempo de vida Que você perde Meu problema É de cabeça Todas as vezes Que penso em mudar O efeito É totalmente Inverso Simone Convido você A entender Por que Que isso acontece Através Desse processo Todo A mudança Gera impacto Nas pessoas Que estão Ao nosso redor A Rose Germano Colocou Mas quando A mudança Ela é transformadora E dá resultados Positivos A gente Impacta Muitas pessoas A se encorajar A fazer mudanças Em suas vidas Pois mostramos Que somos capazes E que todos nós Temos uma força Transformadora Que as vezes Nem sabemos Que temos Mas assim Quando queremos E acreditamos No nosso potencial Realizamos coisas Que achávamos Que jamais Conseguiríamos fazer E a força Está dentro De cada um Exato Rose As palavras São lindas E muito mais Lindas Quando estão Com a palavra Forte Junto com elas A ação A ação Que muda tudo Como a Simone Colocou ali Gente Olha só O meu problema É a cabeça Ela pensa em mudar O efeito ao contrário E Simone Vou falar pra ti É pra você E pra muitas mulheres Eu recebo Milhares de depoimentos Todos os meses Aqui na página E muitas Acontece exatamente Isso que você falou Maria do Socorro Estou na briga Com a minha barriga Quero muito perder Essa gordura feia Então vamos lá Vanessa Soa outra prova De que a Metaclara Está aí pra nos ajudar De verdade Pesava 116 quilos Olha a história Da Vanessa Gente Ela fez parte Da turma 1.0 Do programa Fechado da Metaclara E hoje Quando eu treino 1.0 Estou com 90 quilos Minha consciência Sobre alimentação E até da vida É outra Perfeito A Vanessa Também é outro case Incrível de sucesso A gente tem Na turma 1 também Elisângela Que perdeu 28 quilos Gente É a coisa mais linda Inclusive está entrando Na turma 3.0 Também agora Elisângela E entrando Nesse processo Novamente Então gente É isso Adiar Uma mudança Que você acredita Que realmente Vai impactar Sua vida Ela custa Tempo E tempo Não tem como Comprar Não tem como Eu falar assim Tá mas Dá pra eu comprar Três meses Que ficou pra trás Não dá Gente Não dá Não dá Pra comprar Tempo Ai mas Você está com Tempo de sobra Dá pra eu comprar Umas duas horinhas Suas Não dá Não dá E quem assistiu A live Que eu fiz com a Sandra Na semana passada Uma das sessões Que mais impactou Ela Foi Organização do tempo Que muita gente Não tem noção De como Que se organiza O tempo Gente Perde tempo O tempo Cai pelo ralo Então gente Vamos valorizar O tempo Vamos promover As nossas mudanças Que nós tanto Desejamos Hoje Por que O preço Que a gente Vai pagar É do tempo Ó a Beatriz Está aqui né Programa 3.0 Aí vou eu Muito legal Beatriz Fiquei super feliz Que você já está inscrita É A Pri colocou ali né Não dá para voltar atrás Mas dá para corrigir e agir Perfeito Pri É isso Ação Colocar a ação Daqui para frente Sabe E nunca mais ficar adiando É Ó a Tânia Eu vivo correndo atrás do relógio Então Tânia Vem com a gente Para esse programa 3.0 E vamos se organizar Nesse tempo E parar de perder Tempo de vida Certo Minha gente Então convido vocês Estamos chegando No final Das inscrições Estamos indo para os últimos Dias de inscrição Aproveitem Nesse próximo ano É muito provável Que não teremos Mais turma De programa fechado Agir Sem desanimar Jamais Exatamente Cássia Exatamente Ação E determinação Mantendo foco No objetivo Muito mais que palavras lindas Né gente Vamos agir Se organizar direitinho Cabe todo mundo No programa Verdade Se organizar Se organizar direitinho Vai todo mundo Para o programa 3 Cadê Aqui Eu também já fiz A minha inscrição Yolanda Legal Seja bem vinda Yolanda A Romy Gente Minha Angelis Angela Ramos Está linda mesmo Transformou-se Total Josi A vida é maravilhosa E eu sou a única Responsável pela minha vida A Romy também Romy Fez um depoimento lindo No nosso grupo Hoje A Romy fez parte Da turma 1.0 E agora Ela está na turma 3 também Então gente Vem com a gente Vem para a turma 3.0 Minhas entradas Ao vivo Serão dentro Da turma fechada É importante Gente A inscrição Para vocês Está aqui em cima No link Na descrição Do vídeo Tem um super vídeo É bacana Para vocês assistirem Do início Até o final Assistam Para entenderem O que é o processo Da Meta Clara Mesmo Então assistam O vídeo Que está ali no link E façam a inscrição O quanto antes Porque a gente Já está quase Na reta final Olha Karine A minha já está garantida E também Garantirei A da minha mãe Super legal K Tânia Beijo para a Sofia Beijo lindona Mas o meu tempo É financeiro Mesmo está difícil Então Valmira Como eu falei Na live De hoje De manhã Coloque Como um objetivo Se organizar Para entrar Num processo Como esse Porque inclusive Impacta Na sua vida Financeira Também É inevitável Rosi Rosi Meta Clara Meta Clara É vida É movimento É saúde É a Júlia Motivando Nossas vidas Vem para a Meta Clara Bora Bora Rosi Será que eu consigo perder Essa gordura da barriga Não tenho dúvidas Maria do Socorro Não tenho dúvidas Então Vem Vem para esse processo Junto com a gente Dentro do programa A plataforma De exercícios É diferente Muito diferente Por quê? Porque os exercícios Eles vão Subindo de nível Eles vão aumentando O seu nível De condicionamento Cada aula Vai aumentando Um pouquinho mais O grau de dificuldade Até você chegar No terceiro mês E estar fazendo Aulas assim Super intensas Que você jamais Imaginaria fazer E ah Júlia Mas eu estou Super sedentária Não vou dar conta Pode ter certeza Que sim Porque em todas As aulas Eu coloco Todas as variações Que vocês podem ter E o mais legal É que a gente ainda Tem lives Dentro do grupo fechado Para tirar dúvidas Dos exercícios Onde eu respondo Todas as perguntas Todas Sem exceção Queria perder 5 quilos E estou desanimada Vem com a gente Ana Maria Vem para o programa 3.0 Que tu perde 5 E ainda mais Se tu quiser Fábio Maia Tu está aqui Querida Beijo para o João Beijo João Cadê aqui Ju Mandei mensagem No at Vou dar uma olhada Elaine Manda beijo Para o Miguel Beijo Miguel Toda a turminha Está aí Júlia Você vai passar As instruções Como vamos se ver Na segunda Como vai ser Cláudia Segura Ansiedade Menina Com certeza No domingo Todas vocês Estão dentro Da turma fechada Dentro do grupo Fechado Porque a gente Espera as pessoas Entrarem no programa Fazerem as inscrições Aí a partir de domingo Todas vão para o grupo Fechado Dentro do programa Então a gente tem Um grupo secreto Dentro do Facebook Onde só entram As participantes Do programa Então quem quer Estar comigo Dentro do grupo Fechado Tem que fazer As inscrições Faz as inscrições Que estão aqui Que está aqui Disponível para vocês No link Da descrição do vídeo E aí a gente Vai tudo Para a turma fechada E lá Eu falo Junto com vocês É certo? Domingo Que horas? Que as meninas Entram no programa Entram dentro Do grupo secreto Ah, normalmente Ali a tarde Vocês já vão Estar sendo adicionadas Até a noite De domingo Está todo mundo lá Valor do programa A Lu colocou ali Lu, o programa Custa 12 vezes De R$57,77 Ou a vista Por R$5,93 Ou você pode parcelar Em menos vezes Em 3 Você pode parcelar Em 4, 5, 6 O máximo São 12 vezes 12 vezes De R$57,77 Certo? Então Esse é o valor Do programa Tá gente? Para vocês entrarem Na turma fechada Uma pergunta Bem interessante Que me fizeram hoje Qual é o tempo De acesso ao programa? Um ano Tá? Vocês ficarão com acesso Durante um ano Do programa 3.0 O programa Dura 3 meses Junto comigo Com o meu apoio Com as minhas sessões De coaching Com esse processo De autoconhecimento Lá no final Vocês entram Com a nutricionista Desafio dos 10 dias Workshop de alimentação Para aprender a cozinhar É isso Entra no final Do programa Lá no terceiro mês E aí vocês tem acesso A sua plataforma Durante um ano inteiro Então se você for Dividir o valor total Por 12 meses Que vocês tem de acesso Nossa gente Eu nem fiz essa conta Olha Vamos pensar nisso Né? 5, 9, 3 Se for dividir por Ah! 57, 77 por mês Né gente? Então é esse o valor Que vocês pagam Então é Se vocês forem Colocar no papel Isso Nossa Sai muito mais barato Que a academia E ainda vocês tem Um processo de coaching inteiro Eu digo 57 pila no mês Gente Tem gente que gasta Em pizza Numa blusinha Num calçado Numa bolsa Então se organizando Dá para vocês Entrarem no programa Com certeza Então gente Link em descrição Aqui em cima Tem um vídeo Que eu preparei Para vocês Explicando tudo Como funciona o programa Assistam o vídeo Até o final E venham comigo Para esse processo Altamente transformador E parem de pagar O preço mais caro Por adiar uma mudança Que é o tempo Esse tempo Não tem volta Não tem como voltar atrás Certo meninas lindas? Então gratidão Pela presença de vocês aqui Obrigada por estarem comigo Nessa noite de hoje Por pensarem Por refletirem Sobre um processo de mudança E tomarem a decisão De transformar a vida De vocês também Certo? Um beijo grande Fiquem com Deus Boa noite E nos vemos Amanhã Que tem live Com a nutricionista Então Vamos para esse papo Que vai ser muito legal Tchau, tchau 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 Tchau